Existem vários fatores de risco por que a doença cardíaca é a principal causa de morte. Não era assim não. Por exemplo, o infarto miocárdio foi descrito pela primeira vez pelo Harris nos Estados Unidos. Então não existia essas doenças cardiovasculares. Isso faz parte do mundo moderno. Faz parte do sedentarismo, que a gente não anda mais, então a gente vai de carro. Faz parte da alimentação, que nós passamos a comer muita comida industrializada. Nossos alimentos todos estão no supermercado. Antigamente não existia supermercado. Você comprava de quem produzia, diretamente do produtor para o consumidor. Tudo isso é importante. E é importante também o aspecto do estresse, que a gente tinha muito menos. Existem coisas que nos incomodam e que nós nem enxergamos. Então essa vida moderna agitada, com tudo isso, contribui por ter aumentado substancialmente os níveis expressórios. Pois é, muitas vezes a hipertensão não é uma doença propriamente dita. A hipertensão é um estado. Se eu tiver uma causa específica, por exemplo, deficiência de magnésio, e eu faço a suplementação com magnésio, se era isso que estava causando a hipertensão, aquilo era apenas um estado. Então existem várias causas específicas para uma pressão se elevar. E quando não participa de nenhuma dessas causas, a gente chama de hipertensão essencial. Mas quando nós temos uma causa, nós chamamos de hipertensão secundária. Então eu vou dar um exemplo. Hipotiroidismo. A pessoa que tem hipotiroidismo, que é muito comum cada vez mais na população, ela começa a produzir nas artérias uma coisa chamada mucina. E essa mucina, ela vai como que entupindo os vasos. E ela vai aumentando a resistência periférica. Então o coração tem que aumentar a pressão para jogar o sangue lá na frente, porque o caminho ficou mais difícil. Então se eu pego um paciente desse, e encontro que ele está com os níveis expressórios elevados, e eu baixo a pressão dele, apesar de eu estar normalizando os números, no frigir dos ovos eu estou prejudicando ele, porque agora ele não tem essa perfusão periférica do sangue chegando lá. Nesse caso, se eu trato o hipotiroidismo, era apenas um estado. A hipertensão vai embora. Isso pode acontecer com resistência insulínica. É o paciente diabético, que tem muita insulina. Primeiro, começa com muita insulina. A insulina retém sódio. O sódio retém água. Água e sódio aumentado aumentam o volume. O volume de sangue aumenta. Multiplicado pela resistência, vai aumentar. O débito cardíaco vai aumentar a pressão. É outro caso. É uma deficiência de vitamina D3. Então, tem gente, por exemplo, que toma sol, a pressão melhora. Por que a pressão melhora? Porque um dos componentes que estava contribuindo para a pressão alta era a vitamina D3. É o ácido úrico elevado. É uma intoxicação, por exemplo, por chumbo. Alguém que trabalha com pintura. Alguém que trabalha exposto a metais pesados. É uma pessoa que tem uma infecção dentária, que está aparentemente assintomática, mas que está liberando toxinas o tempo todo. Isso também contribui. Então, esses tipos de hipertensão, que às vezes no consultório a gente não dá muita bola, elas constituem um acerto percentual da população dos pacientes hipertensos. Esses têm uma hipertensão secundária que devem ser tratadas. Se não for retirada a causa, esse paciente agora vai tomar remédio a vida inteira e a causa está lá para ser tratada. Porque a pressão, na hora que você coloca uma pressão no sistema, um dos riscos é esse sistema se romper. Então, por exemplo, se eu tenho muita pressão nos vasos do cérebro, esses vasos do cérebro se acomodam até um certo ponto e tem um limite, tudo tem um limite. E se passar desse limite, ele pode romper e pode ter uma hemorragia, pode vazar sangue no cérebro. E no momento que vaza sangue no cérebro, como o cérebro está dentro do crânio, que é uma cavidade fechada, a pressão intracarneal aumenta mais ainda, mais ainda, e isso pode causar lesão até irreversível. Então, o paciente pode ter o que se chama um acidente vascular cerebral, que agora mudou de nome, chama acidente vascular encefálico, que é a mesma coisa, mas vamos conversar o termo mais conhecido, que é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. E esse acidente vascular cerebral, ele pode ser ou por isquemia, entupiu, ou por hemorragia, que é o chamado, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, e o acidente vascular cerebral hemorrágico. E a hipertensão a longo prazo contribui para os dois. Os estudos mostram que pessoas que têm pressão arterial elevada e são tratadas, eles podem diminuir até em 40% a incidência de complicações. Isso é interessante saber. Mas eu também tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou tão preocupado com o número que eu esqueço as consequências. Eu dependo muito do remédio que eu esteja usando. E infelizmente, os remédios usados para tratar a hipertensão, eles são usados mais ou menos aleatoriamente. A maioria dos médicos vai testar para ver como é que funciona. e existem três mecanismos básicos para uma pressão subir. E eu tenho que saber qual o mecanismo que está funcionando no paciente que está na minha frente para eu dar para esse paciente a medicação adequada para ele. Então, por exemplo, eu tenho hipertenso que é hipertenso por um aumento de volume do sangue devido a um problema de sódio ou a um problema de excesso de cálcio. Isso vai exigir um tipo de medicamento. Eu tenho o tipo de paciente que, aliás, é o mais comum que ativou o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Eu vou ter que ter uma abordagem diferente nesse. E eu tenho um tipo de hipertensão que é menos comum do que a renina, angiotensina e aldosterona e menos comum do que a sódio, cálcio e volume, mas ela existe. 15% dos hipertensos estão nessa categoria. que é a chamada hipertensão neurogênica, que é a hipertensão emocional, que a pessoa tem uma notícia e fica com a pressão alta. E se classifica como a estimulação do sistema simpático. Então, eu posso ter um paciente que está com a pressão alta pela estimulação do sistema simpático. Eu posso ter um paciente que está com a pressão alta porque aumentou o volume sanguíneo, retenção de sódio e de água. Eu posso ter um paciente que está hipertenso porque ativou o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Se eu não levo isso em consideração no meu diagnóstico de que tipo de pressão esse paciente tem, eu posso estar dando para um paciente o medicamento errado. Então, por exemplo, eu vou dar um diurético para uma pessoa que tem renina, angiotensina e aldosterona. O diurético vai estimular a renina. Então, na realidade, eu estou até piorando o quadro. Então, não existe um remédio que vai funcionar em todas as pressões altas. Eu tenho que primeiro caracterizar o tipo que é para depois eu fazer a aplicação. Então, isso é muito importante. Por isso que, na prática, você vai ver que, infelizmente, nem todo paciente com pressão alta está sendo tratado porque a hipertensão é uma doença silenciosa e, infelizmente, aqueles que estão sendo tratados, pelo menos nos Estados Unidos, no Brasil pode ser até pior, 35% a pressão não está controlada adequadamente. Então, apesar de estar recebendo os remédios, na realidade, não está funcionando porque a pressão ainda não foi normalizada de acordo com os critérios. Eu oriento esse paciente conversar com o médico que está cuidando e levantar a hipótese de talvez essa hipertensão seja secundária a um hipotiroidismo, a uma deficiência de magnésio, a uma deficiência de vitamina D3, a uma elevação do ácido úrico, a um metal tóxico que está incomodando, a uma infecção dentária, porque se não está conseguindo controlar ou até mesmo pode ser que o remédio está inadequado. O paciente tem um tipo de hipertensão e o remédio que está sendo usado é para outro tipo de hipertensão. Então, por isso que é importante nós classificarmos a hipertensão quanto ao mecanismo de ação em três tipos. A volume dependente, a renina jortensina e a aldosterona dependente e o sistema nervoso simpático dependente. Esse é um trio e cada um desses vai ter um remédio de preferência. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, por isso que você tem que ir ao médico, porque muitas vezes você vai na farmácia e compra um remédio anti-hipertensível e esse remédio não vai bater com o tipo de hipertensão que você tem. Você vai sofrer os efeitos colaterais dos remédios que todos eles têm. Se você está duvidando de mim, eu quero que você olhe a bula, porque por lei é obrigado ser colocado na bula o que o remédio pode fazer. Eu acho que você hoje, com a internet, com todo o conhecimento que existe, você tem que estar a par de tudo isso, porque a saúde é sua, a doença é sua e você tem que ser mais responsável pela sua saúde do que o médico. Você não pode entregar isso, delegar isso para ninguém. Você é responsável pela sua saúde. O médico vai te orientar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas no final das contas é você que tem que cuidar de você. Então você tem que tomar cuidado, a automedicação aqui não se aplica, tem muita gente que vai na farmácia, compra um remédio antipertensivo que não tem nada a ver com o tipo de hipertensão que ele tem e as consequências podem ser drásticas. Pode ter um acidente vascular cerebral, pode nunca mais andar, pode nunca mais falar, porque fez a coisa errada. Geralmente, o vegetal, quanto mais verde, mais escuro verde, significa que tem mais clorofila. Se tem mais clorofila, tem mais magnésio. Um que se destaca é o espinafre. O papai estava certo. O espinafre é um dos alimentos muito ricos em magnésio. A couve, a couve nossa aqui brasileira, tem magnésio, mas sem dúvida, o que tem mais magnésio dos alimentos todos é o cacau. E um jeito de você ingerir o cacau é você ingerir o chocolate amargo, 80%, 85%, onde ele praticamente não tem açúcar e não tem composições outras, como é o caso do leite. Por exemplo, se você pudesse ingerir água do mar, que hoje existe um processo para isso, claro que você tem que tomar cuidado onde você tira essa água e não é tomar água pura do mar, um para quarto, você tem que pegar um do mar e três da água doce e fazer um composto. Existem lugares no mundo, por exemplo, na Costa Rica, onde o tratamento desse tipo é usado até no próprio SUS de lá, isso é usado no serviço médico, fazer isso. Então, se você procurar na literatura, você vai ver que existe muito estudo utilizando a água do mar por causa da composição dela, que é o nós, lá atrás, filogeneticamente, saímos do mar, saímos para a terra, quer dizer, não saímos desse jeito, vai o processo evolutivo. Então, o nosso sangue é muito parecido com a água do mar em termos de concentração iônica. Então, um jeito de você buscar esse equilíbrio também é via isso. Claro que você tem que trazer a água, tem que ferver, tem que fazer tudo isso para poder usá-la. E também você não usa ela do jeito que ela está. Você tem que diluir um para quatro, mas ela vai ser rica em magnésio. O peixe que você come, que vem do mar, ele tem três vezes mais magnésio do que o peixe de água doce. Aliás, o peixe de água doce no Brasil, você tem que tomar muito cuidado porque muitos rios, eu não vou dizer que todos, mas a grande maioria, está contaminado. Então, em geral, o peixe de água doce está contaminado. E tem pouco magnésio. enquanto que o peixe da água salgada está muito menos contaminado, porque o oceano é muito grande, há uma diluição do processo e é muito rico em magnésio. Então, chega a ser três, quatro vezes mais magnésio por cem gramas no peixe do mar do que no peixe da água doce. O cloreto de sódio, que é o sal que você tem na mesa, é altamente prejudicial. E 30% dos pacientes hipertensos são sensíveis a esse cloreto de sódio. O sal integral já é uma história diferente. Você vai ter casos onde o paciente é hipertenso fazendo uso de cloreto de sódio de mesa, sal de mesa, e quando a gente passa ele para o sal integral, eu nem vou falar não para dizer que eu estou fazendo alguma propaganda aqui, passar para o sal integral, que tem uns 84 minerais, às vezes a pressão é até baixa, até reduz, porque, por exemplo, no sal integral você vai ter potássio, no sal integral você vai ter magnésio, que aliás tinha, só que no processo de refinamento do sal isso foi eliminado e os solventes usados para tirar esses outros minerais têm resíduos ali que são prejudiciais. existem inúmeros modos de você fazer uso de magnésio, a suplementação de magnésio. Você pode fazer na forma de sal, que é o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, e assim por diante. Você pode fazer na forma do quelado, o que é o quelado ou o quelato, os dois nomes estão certos. É o magnésio que está ligado a um aminoácido. Por exemplo, você pega o aminoácido glicina, você liga o magnésio ou glicina, agora facilita a absorção e facilita a levá-la para dentro da célula. Hoje tem tantas variedades de magnésio que você pode escolher. Por exemplo, você quer dar magnésio mas o foco é mais o coração. Você vai dar um magnésio chamado magnésio de malato. Você quer dar o magnésio mas o foco é mais o cérebro. Você vai dar o magnésio de trionato. Então hoje você pode escolher que tipo de magnésio. Claro, que um cloreto de magnésio é muito mais barato do que um magnésio glicina ou que um magnésio de trionato. Então vai depender muito das condições financeiras da pessoa que vai tomar. Mas eu digo para você mesmo que você tome o mais barato que você converse com o seu médico e tome o cloreto de magnésio vai ter benefícios. Eu conheço gente que toma cloreto de magnésio há 20, 30 anos. Eles vão na farmácia compram o cloreto de magnésio na forma de sachê tem todo um processo. Conversa com o seu médico que ele vai me orientar como fazer isso. de magnésio. de magnésio. de magnésio. de magnésio. de magnésio.